Eu vou te dar pra todos vocês pra passar pra sala E tá chegando Olha o alambrador, vem o campeiro, meu irmão Vamos fazer um alambrador, vem o gelo Eu vou te dar pra todos vocês pro meu amigo Eu sempre me tenho praça companheiro Era o meu sistema antigo Uma semana fica pronto, é da leite Porque o look tá apurado, suki, 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 tá soltado E jigue, jigue, destirado Eu já sempre sou bonito, já tá pronto O patrocinado, ele pega o alambrado Porque o look tá apurado, suki, suki, tá soltado E jigue, jigue, destirado Mas eu sempre sou bonito, já tá pronto O patrocinado, ele pega o alambrado Você que se movia, morre numa quadra Qual o problema, veja, jique, calabão Para que venha ser uma bala, meia frio Mas eu sempre sou bonito, já tá pronto Uma semana fica pronto, é da leite Porque o look tá apurado, suki, suki, tá soltado E jigue, jigue, destirado Eu já sempre sou bonito, já tá pronto O patrocinado, ele pega o alambrado Porque o look tá apurado, suki, 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 tá soltado E jigue, jigue, destirado Eu já sempre sou bonito, já tá pronto O patrocinado, ele pega o alambrado E também, eu não sei o que é que eu vou pagar Ainda é essa alegria Cobra Cetra, José Liga продusão Música 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 Que tu colha sempre, todo dia Faça alegria na lavoura da amizade